A Torre Eiffel foi inaugurada em 31 de março de 1889, em comemoração ao primeiro centenário da Revolução Francesa e como atração da Exposição Internacional. A estrutura de aço forjado, que é símbolo de Paris, foi projetada por Gustave Eiffel e Frederic Auguste Baltove. Na época em que foi inaugurada, a Torre Eiffel passou a ser a maior construção humana do mundo, com 324 metros de altura e pesando mais de 10 mil toneladas. O título de construção mais alta do mundo só foi perdido 41 anos depois, com a inauguração do arranha-céu Chris LeBuild, em Nova Iorque. Atualmente a Dama de Ferro, como também é chamada Torre Eiffel, figura como a quinta construção mais alta da França. Confira 10 curiosidades da Torre Eiffel, esse monumento que encanta turistas do mundo todo. Assim que foi construída, a Torre Eiffel gerou ódio e discórdia entre os parisienses. De acordo com eles, a estrutura não passava de um monte de ferro que não combinava com a cidade. Além de atrapalhar a vista, inúmeras cartas foram endereçadas aos jornais da época e houve alguns protestos contra o monumento. O acordo era que a Torre Eiffel seria desmontada 20 anos após sua construção, pois a estrutura seria demolida em 1909. No entanto, a construção foi salva, pois foi reaproveitada para a colocação de uma antena de rádio gigante. No topo da Torre Eiffel, há um apartamento secreto. Isso mesmo, era o canto secreto de Gustavo Eiffel. Foram poucos que tiveram acesso ao local, e algumas personalidades famosas chegaram a cogitar o pagamento de grandes quantias para alugar o espaço. Entretanto, atualmente, o apartamento encontra-se aberto a visitações do público. É possível subir por uma escada até o topo da Torre Eiffel, mas é preciso encarar nada menos do que 1.665 degraus. Por isso, a maior parte dos turistas preferem usar o elevador. Para pintar a Torre Eiffel foi necessária uma quantidade exorbitante de tinta. O total exato é de 60 toneladas de tinta. E a pintura do monumento é renovada a cada 7 anos. A Torre é pintada em 3 toneladas, sendo que na base é usada uma tinta mais escura, e na parte superior uma mais brilhante. Os ferros da Torre com o calor do verão sofrem dilatação, o que faz com que eles aumentem de tamanho aproximadamente 15 cm. A física chama o aumento das dimensões de um corpo a partir do aquecimento de dilatação térmica. Com os ventos fortes, a estrutura de ferro oscila de 6 a 7 cm. Apesar disso, a torre é considerada segura, e não há razão para os visitantes se preocuparem, já que a inclinação maior é no topo. A soma das distâncias percorrida pelos elevadores da torre, da base ao topo da estrutura, em um ano é de aproximadamente 103 mil km. Essa distância equivale a mais de duas viagens e meia em volta ao nosso planeta. A torre possui uma média de 7 milhões de visitantes por ano, sendo que desses, 75% são estrangeiros. Fotografar a torre Eiffel à noite quando ela está iluminada é considerada ilegal, caso a imagem venha a ser utilizada para fins comerciais. Isso porque o conjunto de 20 mil lâmpadas, que compõem um espetáculo de luz na estrutura, é considerado uma obra de arte com direitos autorais. Por isso, ao fazer as fotos da torre com essa finalidade, é preciso entrar em contato com a empresa detentora dos direitos e pagar uma taxa para a permissão. Desde a sua fundação em 1889, funciona no segundo andar da torre um oficial de impressão de um jornal que é impressa até os dias de hoje, o Le Figaro. Comenta o que achou dessas curiosidades e compartilha o vídeo para nos ajudar a trazer mais conteúdos como esse. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho